Eu quero te convidar a fazer um exercício comigo hoje, um roadmap da sua vida, o que te trouxe até aqui, para que você exercite o autoconhecimento, para que você olhe para a sua história, para que você valorize as suas evoluções, para que você compreenda os seus aprendizados, o seu crescimento, para que você entenda as oportunidades que você pode ter com aquilo que um dia talvez possa não ter sido tão positivo para você. O roadmap é uma forma da gente olhar para o passado, fortalecer o presente e decidir o futuro com muito mais clareza em relação ao que queremos e não queremos mais para a nossa vida. Vem para cá que eu vou abrir o meu jogo e vou te mostrar um pouquinho do meu mapa mental. Olha só, do meu roadmap. O roadmap é uma estratégia onde você faz uma linha do tempo e nessa linha do tempo você vai pontuando a sua jornada, momentos importantes, momentos decisivos que fizeram a diferença para você. Eu coloquei aqui a minha largada quando eu nasci, momentos que foram importantes, coisas que aconteceram comigo, quando eu tive que tomar decisões, quando eu saí de casa. Uma das coisas que eu sempre fortaleço para os meus alunos é que essa primeira jornada, até os 18 anos, a gente recebe muito script da nossa vida, né? A gente aprende como viver, o que fazer, a gente aprende vendo, ouvindo, sentindo, a gente recebe crenças, atitudes, comportamentos, né? Dentro do nosso ambiente familiar e a gente vem para o ambiente externo, a gente vem para as responsabilidades profissionais e elas começam a exigir da gente algumas estratégias novas na nossa vida, né? Tudo que você aprendeu, o que você viu, o que você sentiu, passa a se tornar ainda mais desafiador. Você percebe que algumas coisas que você aprendeu lá na sua jornada, talvez sejam muito diferentes agora, nessa nova sociedade, nesse novo mundo, com as adversidades que a gente vive. Aí chega o momento de você começar a construir a sua carreira, os seus desafios profissionais, que você precisa escolher como você vai se posicionar no negócio que você vai fazer parte. Seja um negócio onde você construa, co-cri, seja o seu próprio negócio, a forma como você vai fazer. O negócio, ele exige que a gente olhe para a nossa forma de fazer, para os nossos erros, para nossas estratégias. Aqui eu coloquei um pouquinho mais dos meus momentos de carreira, momentos decisivos, momentos de impacto, de dificuldade. Eu quero te convidar, faça o seu roadmap, olhe para os seus momentos, entenda o que você fez até agora. Aproveita essa oportunidade de mudança, de transformação, para entender onde você errou, o que você acertou, o que pode ser diferente. Zera o teu cronômetro, aproveita as tuas oportunidades, inicia a tua nova maratona, ajusta aquilo que for preciso. Olha para a tua jornada, desafia os teus padrões para fazer algo autêntico, diferenciado com aquilo que você se tornou, com quem você é e com o que você sabe fazer. Que essa técnica possa te ajudar a valorizar, reconhecer e potencializar a sua vida, a sua jornada, a sua carreira 5.0. E para contribuir, em algum lugar desse vídeo, baixe o mapa carreira 5.0. Que a partir desse momento, eu quero fazer a diferença, inspirar a tua transformação nessa nova sociedade que se inicia.